Então, vamos pra cada um, mulher... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol. E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo parte 2 das nossas comprinhas em Orlando. É um vlog de compras, né? Pra quem não viu o vídeo parte 1, vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Aí, depois de assistir esse vídeo, você corre lá e assiste o outro vídeo também, que a gente mostrou outras lojas, outros complexos de compras. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que os vídeos estão super legais. E assim, você não vai perder os próximos vídeos. Deixa seu like também pra ajudar a gente e bora pro vídeo. Olha que dica top, gente. A gente se inscreveu lá no site do iHop. A gente ganhou essas banqueiras de graça, ó. Eu mais tô colocando um molhinho e a gente veio aqui no iHop, né, pra poder aproveitar. E aí a gente pediu um chocolate quente também, né, pra comer com as panquecas. A gente amou essas panquecas, né? Uma delícia, né? A gente vai dividir, ó. Colocar um pra cada um. A mulher até trouxe dois pratos, tá vendo? É legal, né? Sim. Aqui é o Outlet da Vain, ó. Olha, mas tudo bem aberto, assim. Tem loja de uma, no loja do outro, ó. A gente vai lá na loja da Disney. Porque geralmente são os produtos que não vendem nas lojas de Disney oficial. Aí eles vêm aqui pro Outlet. Olha que lindo, gente. Ó, abre aqui. Pra vocês verem. Puxa. Olha, gente. É um brinquinho, ó. Meio que lindo, né? Aí era 40, tá vendo? Aqui no Outlet tá 15. Minha mochilinha aqui é 5 dólares. Olha o livrinho de autógrafo. 5 dólares. Olha que lindo. Aqui ali, ó, da Minnie. Tem várias blusas também. Aqui, ó. Aqui é uma bolsinha. Um estojinho da Minnie. Fica bem legal também, ó. Tá 15 dólares. O kit escolar tem caderno com a pasta. Acho que esse brinquedo é interessante, olha aqui. São pecinhas de madeira pra você montar um Mickey, ó. Criativo, né? É 15 e linda. É mesmo? Ah, é. Legal. Ali é pra 15 dólares. 5 dólares. Tem várias. Agora vamos ali na Tom, né? 5% off nessa Arara. Tem umas blusas bem bonitas. Olha ali. Polo. Essa polo com desconto sendo é 18 dólares, né? E essa aqui, ó. Por exemplo, essa aqui também, ó. Seram uns 15. Essa aqui eu adorei. Só que ela é S. Ela não serve no Leomar, senão a gente ia levar. Tô aqui na Guiaz. Vai ter que ficar de olho nisso aqui, ó. Agora as prateleiras tem desconto de 100%. Tem de 50%. Olha, ó. Essa Arara toda com 50% off. Ó, ali também. 50% off. Ó, as blusas de frio. Eu estou muito feliz com a blusa dele, gente. Olha ali que linda, né? Já achou? E aí, com desconto, né? Ela deve sair uns 20 e poucos, né? 50 dólares. Ah, uns 50 dólares. Não é tão barato, mas ela é uma blusa mais grossa também, ó. Ela é mais feitinha, sabe? Dá uma blusa melhor. E agora pronto, ó. Antes de donar, aí vamos começar a chamar o nome dele pra ficar pronto. Ele é uma coisa lá, ó. Encheu essas coisinhas com molho, tá vendo? Com ketchup. E pegou aqui a mostarda também. O da Hein, gente. Que delícia, né? Cheguei nosso lanche. Vou pegar aqui pra como é que tá, né? O lanche. Experimentar e contar pra vocês se a gente gostou. Veio tudo aqui na sacola. Aqui as batatas fritas, né? Creio. Olha como é creio o lanche, ó. Esse aqui é o meu, que é um símbolo. E o do Leomar é o duplo. E o Leomar é igual. Só que o dele tem dois lindos. E aqui a batata. Hum, delícia. É batata com queijo. Eu vou provar aqui o hambúrguer. Gente, é bem pequenininho, viu? Um pãozinho bem pequeno. Tá bem, o Leomar, você pediu de um dois pra você. Porque o nosso é muito pequeno. Eu acho que eu vou provar, né? Provado? Uhum. Nossa, muito bom. O bife é divino. É muito temperadinho. Nossa, um molhinho delícia. É muito delícia. Uma consultação aqui, mas é pouco pra tanta gostosura. Porque eu achei muito delicioso. Agora a batata. Gente, é a batata com queijo, tá? Hum. Batata perfeita, exatamente. Perfeita. Muito queijo e muito gostoso. Amo. Os calçadinhos, 70% off. Preço. Era 80. Com 70%. Olha, querido. 70% off, ó. Ele tá saindo por 18 dólares. 10 dólares, as leggings. Olha que legging linda. 10 dólares. Vários tamanhos. As calças moletom, da Calvin Klein. Também saem na 20. Os boletons também saem na 20, ó. Várias cores. Os valores por 9,90. Olha que lindinho. Um tecido ótimo. Calça social, ó. 70% de desconto. Ela era 90. Vai tá com 70% de desconto. Calça social, ó. Bonita. 70% também as camisas. Olha o preço dela antiga. E era... 70. Aí tá com 70% off, em cima desse preço. Tio de free, assim, ó. Ótimo. É lindo. Saindo por 20 dólares, porque eles estão com 70%. Então, 20 dólares já é o preço final. Tio de free. Aqui eu acho que é a parte que mais compensa, as calças ali. Essa calça aqui até peguei um pra mim e vou experimentar, deixa eu ver, R$69,50, o cara vai sair mais ou menos R$21,00, olha a calça linda. Então vai sair R$24,00, uma camisa bonita, mental também. Olha só que vai ser bem trabalhado. E aí 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 E aqui E aí E aí E aí E aí Ó, Star Wars. Ela foi 5 dólares. Aí lá, ele comprou essa mochilinha. O que acontece? A gente tá fazendo muita falta aqui levar uma mochila com o Leomar também. Porque eu tô levando a minha, né? E tá ficando cheia e pesada. Aí ele vai levar essa aqui também. Então, uma mochilinha pequenininha assim. Tá até um tamanho bem bom, tá vendo? Minha mão. Foi 5 dólares. E eu comprei esse letreirozinho. Que eu achei ele muito legal. Pra gravar vídeo. Fica bem legal, né? Ele vem com outras letras aqui atrás. Ó, pra escrever a frase que quiser. Foi 5 também. E... Mas o que é mesmo? Ai, já tá esquecendo isso aqui. E comprei essas canetas. Que aí ela tem a ponta fina e a ponta grossa. Também não, ó. Tem dois tipos. E vem várias, várias cores. Foi 5 dólares também. Então, isso aqui foram as comprinhas da Five Below. Eu comprei também na Five Below. Tava até esquecendo. Esse protetor labial aqui. Que eu já vou começar a passar. Aqui a minha boca tá ficando muito queimada do frio. No Walmart aqui tá fazendo muito frio. Então, eu comprei essas luvas. Essas três luvas foi 1 dólar. Aí, o Leomar comprou essa camisa aqui pra ele. Ó, ela é de botão. E ela é de manga curta. Ela foi 10 dólares. Essa camisa aqui de botão. Ela tá toda a vez. Porque o Leomar experimentou ela. Mas ela é assim, ó. De manguinha. Né? Manga curta. Ela foi 10 dólares. E essa aqui, ó. Xadrez marrom. De manga longa. Essa aqui é um pouco mais quentinha. Ela também foi 10 dólares. A Calvin Klein. Eu comprei esse bodyzinho aqui. Ele tem um pano muito gostosinho. E aí, ele também foi 10 dólares. Ele ficou lindo no corpo. Eu amei. A Calvin Klein foi só isso mesmo. Agora, na Ross. Eu comprei essa bolsa aqui da Guess. Que eu achei ela linda. Ela foi 39 dólares. E ela veio com essa outra bolsinha também. Comprei esse batom. Assim, esse jogo de batons, né? Com 5 batons. Aí, ele foi 5,99. E comprei também esse tênis aqui da Leves. Que foi um achado. Teve uma mulher que até viu ele no meu carrinho. E falou assim. Nossa, não acredito que você acha esse tênis. E aí, ele tava por 20 dólares. Ele é lindo, né, gente? Maravilhoso. Olha, mas comprou esse perfume aqui. Ele foi também 20 dólares. E eu comprei um blazer. Olha que lindo que o blazer é. E, gente. Sabe o que dá pra ver nesse blazer? O tanto que ele é de qualidade, sabe? É uma coisa muito boa. Olha aqui. Perfeito. E o preço dele. Olha aqui. Saiu por 10 dólares. E o preço original. Quer ver? Tinha nele aqui, ó. Ah, acho que eu perdi. Que era 120 dólares. 120. Porque realmente ele é muito bom. Ele é um material assim. Maravilhoso. Ele é forrado. Ele é de muita qualidade. E ele no corpo. Ficou um sonho. Ficou lindo. E eu amo o blazer colorido. Então, amei. Comprei também uma calça jeans. Ela é um jeans mais claro. Assim. Olha a lavagem que linda que ela é. E ela é uma calça flare. Ó. Calça flare. Tá vendo? Embaixo. Aí eu tenho que fazer a banha porque eu sou muito baixa. E foi um pouco comprido. Mas ela vestiu muito bem. Ela é linda. Ó. Ela ficou linda no corpo. Ela foi 15 dólares. Aí eu comprei essas duas peças de roupa. A gente chegou aqui, então, gente. No maior McDonald's do mundo. Ele fica aqui em Orlando. Aqui, gente. Tem até pizza. Aqui nesse McDonald's. Olha que legal. Pizza. Olha essa. E aí tem os lanches também normais, né? Ele é enorme. É um prédio. E aqui no Pinho Hotlet, gente. É muito difícil achar a vaga. Nossa, tá tão lotado. Nosso carro ficou com um anjaço. E mesmo assim, a gente teve que esperar alguém sair com o carro. E a gente ficou esperando poder pegar a vaga da pessoa. Ou seja, só alguém saindo pra gente conseguir entrar. Ok? Muito, muito cheio. Sem condição, não. Não deu tanta gente comprando. Mas pode uma coisa dessa. Chegando aqui na Premium Outlet. Último dia. Vamos tentar fazer umas compras aqui. O resto que tá faltando. Tá frio, Carol? Tá demais. Gente, tá um solzinho aqui. Mas não engano, não. Esse sol é igual o luxo de geladeira. Tá uma friaca hoje. Olha aqui a Vitória 5. Tem até fila. Olha. O que que tem aqui perto da Cobel? Gente, Brasília é um restaurante. Mas assim, eu saio do Brasil. Eu não vou comer comida brasileira, não. Papo? Você é frio todas as vezes. Peri o qual, hein? Peri o Crunch. Tudo regular. Tudo regular. É. Tudo regular. Agora, nada de upgrade. Não. Nada de add-on. Não. Nada de que tem que pagar. Não, volta. Lá em cima é 8. Pronto. Aí o outro Crunch. Tá ligado? É, isso. Não, rapaz. Só tem o quadro em 2 ali. Vai. Agora... Tá bom. Chega de... Tá. É bonito. Cadê? Cadê? Aí. Eu quero aquele 5 layers. Isso aqui. Cadê? 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 Lila cheese. Parece bom, não? Acho que eu quero aquele ali. Vai com a cara melhor. Cada um. Ah. Ah, tá. Eu queria esse aí. Cadê o melhor? É. Põe 2 ali. Aí, agora põe adicionar. Aí agora... Checar. Nossa conta total. Aí, checar. Ah, não precisa ver, não. Aí agora checar. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esquipe. Ó. Aí agora tem as taxas. Então, roda. Ah, é de graça, né, gente? Deixa eu ver. Ah. Pegou o menor. Ó, o mais tranquilo. Que se você pode, esse negócio. Tá bom? Tá. Tá bom. Pra cada coisa, né? Tá, ó. Vai, vai. Se você gosta de ver, não é? Não. Presta. Não, só o erro, né? É. Esquipe. Ai, depois tem que pagar dinheiro. Eu matei com a gente nossa comida. Olha aqui os burritos são grandes. Ah, e os tacos também são grandes. Mas nós vamos comer comida demais. E quanto que deu tudo mesmo? Umas 12,52. A comida. E a gente pegou uma bebida refrio aqui, ó. Que foi 1,7. 1 dólar. Vamos comer, então. Começar. Mostra pra cá, tá? Tá. Olha aqui. Olha o taco. Ele tá bem quentinho. A gente pediu o crush. É crunch, né? Crunch. Então ele é crocantezinho, ó. E aí, gente, tem uma carninha aqui embaixo. Você não pode ver? Pera aí. Mostra mais alto, Carol, por favor. Aí. A carninha, ó. A carninha. Depois cebola. Tomate, cenoura, a pasta. Mostra aí. Tem uns molhos ali também, mamãe. Você queria que eu pegue pra você? Depois. Tem um molho. Tem? Papel. Para aqui, que eu vou pegar lá pra você. É gostoso, pelo menos? É. Que chegue. É gostoso. Eu esperava ser mais apimentado, assim. Mas não é. Você tem bem leve. Qual a você pra nós, o burrito? Tá bonitão. Tem um queijo nele, olha. Tira. Queijo. Queijo. Que coisa dele. Simão, queijo. Tá, mas ele tem o que dentro? Simão, queijo. Simão, mordei, né? É, eu acho que é o fundo do lemar dele. Não é fechado assim, não é? Uhum. Como que você coloca as coisas lá dentro? Enrola e gratina. Hum, entendi. Faz bom, né? Faz sim. E esse foi o vídeo, parte 2, do nosso vlog de compras em Orlando. Se você não viu o vídeo, parte 1, já corre e assiste lá, que o link tá na descrição e nos cards do vídeo. E se gostou, deixa o like. Gente, não esquece de deixar o like, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal também, que vão sair vários vídeos ainda com dicas pra quem quer viajar pra Orlando. e de outras viagens também. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!